Salve, salve pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meu nome é Cristiano, vocês estão aqui no canal Chris Gamer para mais um episódio da nossa série aqui de modo carreira, comandando o Preston Lord End. E aí, pessoal, no último episódio a gente foi campeão dos playoffs de mata-mata, eliminando o Sheffield na final, num grande jogo, Middlesbrough na semifinal, sensacional, e quebramos um longo jejum de décadas e décadas. E essa temporada, meus amigos, a gente vai iniciar na nossa caminhada na Premier League sensacional. Então, o episódio de hoje é um episódio em que a gente tem muitas coisas a serem feitas, né, pessoal? Então, no episódio de hoje, vamos ter só contratações e vendas e planejamentos para a temporada. Então, é um episódio muito especial, destacando aqui para vocês, né, conforme eu acabei de falar no último episódio. Quem não viu ainda, veja aí os playoffs de mata-mata da Championship, que foi sensacional, nosso time jogou muito. E aí, já estamos aqui no início para a nossa pré-temporada. E aí, né, pessoal, foram adicionados mais de 30 milhões de libras aqui para a gente. Então, a gente vai ter mais ou menos ali por volta de 40 milhões de euros para investir no nosso elenco. E olha só, galera, olha só, o melhor goleiro da Championship já está recebendo propostas aqui. O Crystal Palace venha oferecendo 15 milhões de libras para a gente. E, obviamente, não vamos nem fazer questão de abrir essa negociação, né, pessoal? Proposta já recusada, a pré-temporada nem começou e o nosso Udman já começa a ser assediado. Mas, obviamente, a gente não vai negociar o nosso goleiro, o melhor goleiro da segunda divisão inglesa, né, pessoal? Ele que fez uma temporada espetacular. E aí, temos muitas coisas para conversar no episódio de hoje, pessoal. Já vamos iniciar aqui fazendo o seguinte. As metas da nossa diretoria aqui para a temporada. Então, já iniciamos aqui com o objetivo de trazer dois garotos aqui com 20 anos ou menos. E aí, alguns dos jogadores que a gente estava observando na nossa categoria de base, a gente já promoveu a comissão técnica do Tom Finney, né? Vem trabalhando bastante aí nos últimos dias. Então, já promovemos dois garotos aqui. Então, esse objetivo aqui a gente já iniciou e já cumpriu. A gente tem uma meta aqui de manter, né, conforme a gente sempre falou, o nosso teto salarial. Então, nessa temporada a diretoria quer que a gente reduz um pouco o nosso teto. Mas isso aqui eu acho difícil a gente cumprir. Creio eu que a gente vai aumentar o nosso teto salarial, né? Porque a gente vai precisar de reforços de mais peso para disputar a Premier League. Porque o nosso elenco deu conta da Championship, né, pessoal? Mas na Premier League a gente chega aqui sendo um dos times mais fracos. Então, a gente vai lutar contra o rebaixamento. Então, para isso, precisamos de boas alternativas no mercado de transferências. E aí, conseguir tentar conseguir cinco vitórias, né? Na Liga, então, isso aqui é com muito trabalho que a gente vai tentar buscar. Objetivos internacionais, obviamente, a gente não tem porque a gente não disputa nada, né, pessoal? Nenhuma competição europeia. E aí, o principal foco na nossa temporada, né, pessoal? É evitar o rebaixamento. Conforme eu sempre falo, a gente quebrou um jejum. Foi uma temporada épica, sensacional. Eu mesmo não esperava subir na primeira temporada. A gente conseguiu de maneira épica, histórica e sensacional esse acesso. Depois de mais de seis décadas, estamos de volta à nata do futebol inglês. A primeira divisão, né, pessoal? Mas, a gente sabe, a gente tem a consciência que o nosso elenco é um dos mais fracos. E o objetivo para essa primeira temporada, pessoal, é não ser rebaixado. Não ser rebaixado. Qualquer coisa que vier além disso é lucro para a gente. A gente vai estar no lucro. Se a gente ficar ali acima dos três últimos, né? Se a gente não for rebaixado, vai ser um título para a gente. Então, esse vai ser o nosso foco principal nessa temporada. E, se for possível, a gente vai tentar ganhar um caixa ali, né? Ganhar uma graninha na FA Cup, chegando até as oitavas de final. Então, esses aqui são os nossos objetivos. Episódio de hoje é para mostrar como que está o nosso elenco e como que vai ficar o planejamento para a temporada. Já analisando e falando com vocês aqui algumas coisas que a nossa comissão técnica já passou para a diretoria, né, pessoal? Primeira coisa. O último é o nosso baita goleiro. Mas, se porventura a gente der o azar de acontecer alguma coisa com ele, Premier League a gente precisa um cara de peso aqui no banco, né, pessoal? Então, primeiro ponto. Vamos precisar de um goleiro reserva melhor do que os que a gente conta atualmente. Então, os dois goleiros reservas que a gente tem no elenco atualmente já foram comunicados que, a princípio, pelo menos nesse início de pré-temporada, eles não vão fazer parte dos planos. Lateral esquerda é outro problema que a gente tem, pessoal. Por quê? O nosso garotão aqui, possivelmente, nessa temporada ele vai ser emprestado. O nosso da Silva, vocês estão vendo aí. Não tem como a gente ficar quatro meses da temporada sem ele, né, pessoal? Então, basicamente, ele ia perder quase que metade da Premier League. A gente vai ter que buscar um outro lateral esquerdo para ser titulado o nosso time. Não podemos ficar quatro meses sem um lateral. E aí temos o Gordon e o Aramad, que foram os jogadores que chegaram no meio da temporada passada, que, pelo menos a princípio, também não vão fazer parte dos nossos planejamentos para a Premier League. E por que eu estou falando isso com vocês, né, pessoal? O nosso tom e a comissão técnica e a diretoria já vinham trabalhando com a gente nas duas hipóteses. Da gente não subir para a primeira divisão. Então, se a gente não tivesse subido, o planejamento seria manter todo o elenco, evitar de perder jogadores e tentar buscar alguns reforços pontuais para a gente tentar subir na próxima temporada. Mas o segundo planejamento era, se conseguisse o acesso, alguns jogadores vão sair. A gente vai trabalhar com um elenco mais curto, porém com mais qualidade. Então, alguns jogadores vão deixar a nossa equipe. A lateral esquerda é outro problema que a gente tem para resolver. A gente vai precisar contratar a lateral. Na zaga, a princípio, a comissão técnica está satisfeita. A gente poderia trazer só mais um zagueiro para ter aqui na composição de elenco. Mas a nossa dupla de zaga titular está segura. Está ok aqui o Cabango e o Andreu. Então, pelo menos a princípio, a gente não vai mexer na nossa zaga. O Edwards e o Mugabe, na composição de banco, também estão ok. Talvez um garoto da base vai ser o nosso quinto zagueiro. E se surgir alguma oportunidade de transferências, a gente deve trazer um zagueiro apenas para a composição de elenco. Na lateral direita, a gente está relativamente bem. Podemos dizer que estamos bem porque o nosso Jeremi simplesmente chegou e tomou conta da nossa lateral direita. E quando foi jogado para a lateral esquerda devido à lesão do Silva, ele também jogou demais. Então, titular absoluto. E o Puts, né pessoal? Alguns torcedores desconfiados, mas ele é um jogador que joga há bastante tempo aqui no nosso elenco. Entrou numa fogueira sem ritmo de jogo. Reta final de temporada, jogou bem. Foi importante, então, a princípio, a lateral também a gente não vai mexer. Meio campo, aqui começa alguns dos nossos problemas sérios, pessoal. A gente tem como jogadores mais confiáveis, temos o Ledson e o Whiteman, que são os titulares do meio campo. O Browning, que é um cara que sempre entra também. Só que a gente precisa de um cara de mais peso para a Premier League, pessoal. Então, a comissão técnica do Finney já identificou que uma das prioridades dessa temporada vai ser trazer um meio campo de mais peso aqui. Um cara para aguentar o ritmo da Premier League. Então, a gente poderia ter o Browning, o Whiteman e o Ledson brigando ali para ser o companheiro de um jogador que vai chegar para ser titular. Então, aí a gente teria quatro bons meio campistas que, acredito, para essa primeira temporada daria. Lembrando que alguns jogadores vão voltar de empréstimo, né? Os dois garotos que a gente subiu na temporada passada. Mas, a gente sabe, né, pessoal? Esses garotos não estão preparados para a Premier League. Outro problema que a gente tem, as nossas pontas. Chegou aqui o Tausend, que, a princípio, vai ajudar bastante o nosso elenco. Jogador com experiência de Premier League. Um jogador de overall mais alto. Mas, dois pontos aqui que destaco para vocês. O Diangana, ele chegou no início da temporada, não rendeu o que a comissão técnica esperava. Ele faz parte dos planos. Mas, se a gente encontrar uma boa alternativa de mercado, pode ser que ele deixe o nosso clube. Assim como o garoto Hoi. Ele não vai deixar o nosso elenco, pessoal. Mas, convenhamos jogar a Premier League com o Hoi sendo titular. Ele é um bom garoto. Jogou demais na temporada passada. Mas, a gente precisa de um cara de mais peso, né, pessoal? Então, pelo menos, a princípio, os dois aqui ficariam na composição de banco para o Tausend ser titular. Até porque, a outra ponta, a gente tem o garoto Scott, que vem sendo um dos melhores jogadores do time. Assim como o Johnson, também no meio campo, vem sendo um dos melhores do time. Mas, aqui é outra questão, né, pessoal? O Johnson é o cara do nosso time. Porém, a gente não tem alternativa se ficar sem ele. E o Udibun foi um cara que não agradou muito a nossa comissão. Então, possivelmente, ele também, se surgir algo bom, pode ser negociado. E aí, vindo no ataque da galera. Outra posição em que a gente vai ao mercado. A gente vai em busca de um centroavante de mais peso. Sabendo que o Jebson é muito talentoso. Se a gente conseguir uma boa oferta de mercado na janela de transferências, o Jebson seria o reserva prioritário aqui. O Coen também é um cara que chegou com pouco tempo aqui, mas também não mostrou tanto serviço assim quanto a nossa comissão esperaria. Então, pelo menos, a princípio, a gente pode colocar ele como um jogador negociável. E aí, o nosso planejamento seria o seguinte. Chegar um atacante para ser titular, o Jebson automaticamente seria alternativo ao nosso atacante titular. E como uma terceira opção, o nosso Serge Ingoma aqui. Que é o garoto que a gente trouxe no pré-contrato, que é um cara muito talentoso. Então, pessoal, já falei para vocês o planejamento da comissão técnica e da diretoria. Agora é começar a trabalhar, né, pessoal? Então, os focos principais do nosso elenco. Então, eu já fiz um esboço aqui dos problemas que a gente precisa resolver. Primeiro de tudo, lateral esquerdo, porque o nosso lateral titular está há quatro meses. Ele vai ficar fora. Então, prioridade, lateral esquerda. Segunda prioridade, um centroavante de mais peso. Terceira prioridade, um meio campo mais pegador, um cara de mais físico, mais vigor ali, para a gente aguentar o ritmo da Premier League. Quarta prioridade, um goleiro reserva. Quinta prioridade, um reserva para o Johnson. Mas, mostrei para vocês aqui. A gente tem 40 milhões de libras, que é muito mais do que a gente tinha na temporada passada. Mas, a gente sabe que os times da Premier League investem esse dinheiro em apenas um jogador, né, pessoal? Então, a gente vai ter essa grana para buscar, no mínimo, de três a seis jogadores para o nosso elenco. Então, meus amigos, sejam bem-vindos à Maratona de Negociações, porque a nossa comissão vai trabalhar bastante aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou ir avançando os dias aqui. Todos os jogadores que vocês mandaram para a gente, eu adicionei. Mostrar a lista de transferências nossas aqui, que está gigantesca. Eu estou até me perdendo aqui de tanto jogador que tem na nossa lista de transferências, galera. É muita gente. E aí, tem alguns jogadores aqui nos passes livres que eu vou mostrar para vocês, que seriam algumas alternativas interessantes para a gente. Então, a gente tem jogador experiente, jogador jovem, jogador de meia-idade. Tem tudo em qualquer tipo de jogador na nossa lista de transferências. E a gente vai avaliar o que é melhor para o nosso elenco, né, pessoal? Então, eu vou avançar na data aqui, vou avaliar o que é melhor para o nosso elenco. E assim que surgir alguma proposta, ou a gente fizer alguma proposta, eu volto aqui com vocês. E aí, pessoal? Estamos de volta aqui, então. Estou voltando com vocês com boas notícias, meus amigos. Conforme eu expliquei para vocês no início da série, o nosso Tom Finney, ele chegou a fazer um estágio com o Brandon Rodgers. Então, boa parte do trabalho do nosso treinador e da nossa comissão técnica é espelhada no treinador atual do Leicester City. E aí, né, pessoal? O bom relacionamento que o nosso Tom tem com o Brandon Rodgers pode ajudar a gente aqui, o nosso elenco, na tentativa de trazer reforços. E aí, olha que opção interessante que tem aqui para a gente. O Tom Finney indicou para a nossa diretoria esse lateral aqui, Luke Thomas, lateral barra ala inglês de 22 anos, 76 de overall. E o detalhe mais interessante é o seguinte, pessoal. Ele está avaliado em 9 milhões de libras. Duas coisas. Ele está no último ano de contrato com o Leicester City. E o nosso Tom já entrou em contato com o Brandon Rodgers e ele liberou a gente abrir negociação com o jogador que não vem jogando no Leicester. Ele é a terceira opção da lateral do Leicester, que muitas vezes joga com três zagueiros, então nem utiliza laterais. Então, o garoto aqui aparentemente promissor está esquecido no elenco e ele chegaria aqui para o nosso Preston para ser titular absoluto, né, pessoal? Então, pode ser a nossa primeira contratação da temporada. Vamos lá abrir negociação com o Leicester City. E aí, né, meus amigos? Estamos aqui conversando com o nosso mentor, Brandon Rodgers, né? Então, o Tom, com a parceria aqui desde a época de estágio, está aqui conversando. Só que nem por isso o Brandon Rodgers vai facilitar, né, pessoal? Então, a gente explicou aqui que a gente não tem tanto investimento assim. Estamos pedindo para o Brandon Rodgers ser um pouco generoso aí com a gente. Já que o jogador dele está vencendo o contrato, né, pessoal? Então, ele está pedindo aqui por volta dos 7 milhões e meio de libras. Então, vamos tentar negociar mais um pouquinho aqui, pechinchar com o nosso amigo, com o nosso treinador aqui, Brandon Rodgers. E ele aceita, né, pessoal? Por isso que temos que ter contatos, temos que ter amizades no meio do futebol. Brandon Rodgers foi camarada nosso aqui nessa negociação e poderíamos resolver o primeiro problema nosso, que é a lateral. Que, basicamente, a gente não tem um lateral de nível para jogar a Premier League. Então, vamos lá, bora negociar o contrato com o garoto. Então, pessoal, estamos aqui negociando com ele. A gente mostrou todo o projeto. Fizemos uma oferta aqui de 5 anos de contrato. Obviamente, a gente não tem condição de pagar o salário que o Lester paga para ele, mas ele entende, né, pessoal, que é um projeto que vai ser bom para a carreira dele. É um jogador jovem que tem tudo para se desenvolver aqui no nosso Preston. Então, ele aceita fazer parte do projeto com um trato de 5 anos. A gente reduz bastante ali o salário, mas foi descrito claramente para ele que ele vem para ser titular da nossa lateral esquerda, né, pessoal? E bora lá, então! O primeiro reforço da temporada chegou. É o primeiro problema que a gente tem no nosso elenco para a disputa da Premier League. Já foi resolvido, meus amigos. Já comentem aí agora, pessoal. Primeira contratação chegou. Luke Thomas, lateral esquerdo, inglês, promissor, jovem jogador que pode desenvolver muito bem o seu futebol aqui no Preston. Gostaram da contratação? Então, particularmente, eu achei bem interessante, gostei demais. E ele chega aqui com muitas expectativas aqui no nosso elenco, hein, pessoal? E o garoto está aqui, galera. Já está nas instalações aqui do nosso Preston. Ele chega com moral aqui para ser o nosso lateral esquerdo titular, né? Recebe a camisa 6 aqui do nosso time. Já chegou. Já está conhecendo os companheiros. E vai iniciar a pré-temporada aqui com o nosso time, né, pessoal? Então, primeiro problema que a gente conversou foi... Acredito que vai ser resolvido, né? É um lateral muito bom. Então, já deixem aí a opinião de vocês. Se vocês gostaram ou não da contratação dele. Enquanto isso, o mercado de transferências está agitado, pessoal. Recebemos aqui uma proposta pelo nosso goleirão reserva, que não vai fazer parte dos planos. Então, a gente aceita aqui 230 mil libras. E aí, né, pessoal? Recebemos uma proposta de empréstimo pelo nosso garotão Black Power, em que a gente também vai aceitar. Vamos deixar o garoto emprestado aí para ele poder jogar, desempenhar um bom futebol, né? Tem apenas 16 anos, um futuro muito promissor para a gente. E aí, o Hertha Berlin bateu na nossa porta, querendo levar o nosso jamaicano Johnson, né, pessoal? A piada pronta. Obviamente, a gente não vai vender. Então, nem abrimos negociações. Fechamos a porta aqui para eles. Então, por enquanto, até o momento, essas foram as negociações que aconteceram. E agora, vamos focar no segundo problema que a gente comentou. Precisamos de um centroavante que chegue com mais experiência, com mais peso, para aguentar a pressão da Premier League, né, pessoal? E aí, já vou citar para vocês que o nosso Tom indicou vários nomes. Só que a gente tem que buscar um jogador que vai caber no nosso orçamento e vai chegar e vai corresponder, né, pessoal? Então, daqui a pouco eu mostro para vocês que tem uma opção bem interessante aqui. E vamos manter a tradição dos clubes ingleses de trazer jogadores africanos para o elenco, né, pessoal? Então, duas indicações que o nosso Tom fez aqui para a nossa diretoria são jogadores africanos muito bons que poderiam chegar aqui para compor muito bem o nosso elenco. Então, vou avançar a data aqui e já, já eu volto com vocês. E aí, pessoal, antes de mostrar aqui os jogadores em que a gente está de olho, né, a gente recebeu aqui uma proposta interessante aqui pelo Woodboom, que é um jogador, pessoal. Agora sim, vou mostrar para vocês por que a nossa comissão técnica está disposta a liberar o Woodboom, né, pessoal? Porque, conforme eu falei para vocês, o grande jogador da nossa temporada passada foi o Daniel Johnson. Mas ele é um cara que daqui para frente ele não vai conseguir se manter tão em alto nível igual ele mostrou o futebol na temporada passada, né, pessoal? E aí, já pensando tanto no agora quanto no futuro, o nosso Tom sempre atento ao mercado. Estava de olho em um jogador aqui que estava vencendo o contrato com o seu clube, pessoal. E aí, olha a excepcional notícia que a gente recebe. Temos aqui o argentino Luciano Acosta, jogador armador, jogador baixinho, rápido, habilidoso. Está aqui sem clube, meus amigos. E o melhor de tudo, apenas 29 anos e 76 de overall, pessoal. Conforme eu falei com vocês, a nossa comissão identificou a oportunidade de dar uma aumentada na média de idade do nosso time. E olha aqui a notícia que chega para a gente, pessoal. A gente precisa de um jogador para estar ali na mesma posição do Johnson. Porque se a gente ter o Johnson suspenso ou lesionado, a gente não teria nenhum jogador para substituí-lo à altura. O Woodboom mostrou que não é esse cara. E olha as características do argentino, pessoal. Olha que jogador bom, jogador velocista, com bom passe, boa técnica. E chegaria aqui apenas custando os salários. Chegaria de graça. A gente não precisaria pagar o valor de transferências, né, pessoal? Então, sem perca de tempo, vamos abrir negociações. Então, meus amigos, ele chega aqui para ser um jogador muito importante na rotação da gente. A gente apresentou o projeto. Oferecemos um salário aqui dentro do nosso teto, né, pessoal? A gente tem o teto salarial aqui. Então, a gente não vai subir o nosso teto, independentemente do jogador. Então, a gente oferece aqui um salário base dentro do teto do nosso clube. Lembrando que, para essa temporada, a nossa base salarial subiu, né? Pelos motivos óbvios. Então, é mais um reforço que chega aqui para a gente. E esse melhor ainda, né, pessoal? Sem costar o valor de transferência, vamos apenas arcar com as luvas e os salários. Então, Luciano Acosta é mais um reforço que chega aqui para a gente. Então, dois problemas resolvidos, né? Lateral esquerda resolvida, jogador para disputar ali. E pensando bem, né, pessoal? Dependendo de como for a temporada dele, obviamente o nosso Johnson é o monstro sagrado aqui do nosso elenco. Mas é um jogador que tem condições até de brigar por uma titularidade, né? Então, chega que o Argentina Acosta é mais um reforço do nosso Preston. E aí, galera? Agora, o problema mais difícil de ser resolvido, né? Um centroavante de peso aqui. Jogador que chegaria para resolver, para ser o nosso cara no ataque, pelo menos nessa primeira temporada aqui de Premier League. E o grande sonho, a nossa comissão técnica tinha dois sonhos, né, pessoal? Devido ao bom relacionamento com o Leicester e com, principalmente, a comissão técnica do Brandon Rodgers, A gente sondou, sondamos, né, a situação do Jamie Vard. Só que ele é um jogador histórico do Leicester, né, pessoal? Ele ainda mesmo com 36 anos, ele continua tendo um papel importante no elenco do Leicester. Então, o próprio jogador não demonstrou interesse em deixar a equipe do Leicester. Ele disse que vai jogar mais duas temporadas e vai se aposentar. Então, ele quer terminar a carreira no próprio Leicester. E aí, pessoal, o sonho, o grande sonho da nossa comissão e da nossa diretoria para a temporada era aqui Dominique Calvert-Lewin, né? Jogador que já viveu bons momentos. Quando ele surgiu, parecia um grande jogador que ia explodir, porém, a carreira dele não decolou como todo mundo imaginaria, né, pessoal? E para o nosso estilo de jogo aqui, para a nossa comissão, ele seria o jogador ideal que chegaria para ser o cara do time, né, pessoal? Mas, devido a gente não ter condições financeiras para arcar com essa negociação, porque ele custaria, no mínimo, no mínimo, uns 35 a 36 milhões de libras, e a gente não pode investir todo o dinheiro em apenas um jogador só, né, pessoal? A gente precisa de, no mínimo, de 4 a 5 jogadores, no mínimo, para a gente ter um elenco competitivo para a Premier League. E aí, a sugestão bem alternativa e ousada que a nossa comissão deu aqui para a diretoria, vou mostrar para vocês, galera. Jogador aqui da Gâmbia, atacante africano, Musa Barrow, jogador que joga no campeonato italiano, pessoal. Por que eu estou indicando esse jogador aqui e falando com ele para vocês? Porque o nosso tom, na época de estágio do Leicester City, o Brandon Rodgers indicou esse jogador para o Leicester, pessoal. Só que, na época, não foi possível porque o Bolonha não queria abrir negociações, não queria nem ouvir propostas. Ou seja, se o Brandon Rodgers indicou para o Leicester, na época, vocês já imaginam a qualidade do jogador. E aqui, por que a gente está indo atrás do garoto aqui de Gâmbia? Ele tem apenas 24 anos, é um cara que joga de centroavante e pode jogar até pelos lados, pessoal. Além dele chegar para ser o nosso atacante principal, jogador africano, mantendo as tradições aqui dos clubes ingleses de contratar jogadores africanos. E aí, pessoal, o Bolonha rebaixado no campeonato italiano, e ele já está no seu último ano de contrato, pessoal. É a oportunidade perfeita da gente trazer o jogador para ser titular absoluto do nosso time, e ainda a gente vai conseguir pagar um valor bem abaixo do que o valor de mercado dele, que vocês estão vendo aí, gira em torno dos 25 milhões de libras. A gente não sabe o overall, né, pessoal? É um tiro no escuro? Mas não ao mesmo tempo. Até porque o Brandon Rodgers indicou puro Leicester, e o nosso tom estava na comissão técnica do Brandon Rodgers nessa época, e ele conhece o jogador, sabe do potencial e da qualidade do Musa Borrow. Então, bora lá. Vamos abrir negociação com o Bolonha aqui. Eles têm que vender, né, pessoal? Se eles não venderem, eles vão perder o jogador de graça. Então, vamos ver se a gente tem sucesso nessa negociação. E aí, pessoal? Inicialmente, abrindo negociações aqui com o time italiano, o que a gente faz, né, pessoal? A gente cede um jogador para eles, para o elenco deles não ficar desfalcado, oferece um valor aqui dentro do nosso teto, né? E aí, olha isso, pessoal. É o que eu falei para vocês. Eles topam negociar, então eles fizeram uma contraproposta aqui de 19 milhões de libras. Vamos fazer o seguinte? Vamos ficar no meio termo aqui? 18 milhões de libras, mais o nosso tome, que não faz parte dos planos. É, eles querem um pouco mais, né, pessoal? Mas vamos pagar. Então, 18 milhões e 400 mil libras, para a gente ter a palavra final. Eles insistem ali nos 18 e 600, mas vamos aceitar, né, pessoal? Não vamos correr o risco de deixar a negociação fracassar. Tá aí, galera. Não sabemos o overall, mas vamos confiar no nosso Tom Finney. Vamos confiar que é uma boa indicação, né? Então, pode ser um cara interessante. Olha os stats do cara, galera. Olha isso. O cara tem 88 de aceleração. O cara muito rápido. Boa finalização. Boa força. Bom físico. É um bom jogador. Jogador que joga de centroavante. Pode jogar pelos lados. Então, tenho certeza que seria um grande reforço. Bora lá negociar o contrato dele. Estamos aqui, então, né, pessoal? Com o empresário aí do Barrow. Bom jogador. Face real e tudo, né? Logicamente, né, pessoal? Ele chegaria para ser, basicamente, o cara do nosso time. Principalmente o cara do nosso ataque. Então, o empresário dele capricha ali. Na verdade, a empresária, né? No pedido salarial. Mas, vamos oferecer aqui dentro do nosso teto, né? Então, a gente faz uma conta proposta aqui de 38 e 500 mil libras semanais. E ele topa, galera. Gostou do projeto? E é outra coisa, né, pessoal? O cara está saindo da segunda divisão italiana para vir jogar a primeira divisão da Inglaterra à Premier League. O maior campeonato de clubes do planeta, né, pessoal? Obviamente, ele não ia recusar. Agora, vamos lá. Vamos conferir juntos aqui o overall dele. Mas, tenho certeza que o nosso Tom não perderia tempo, né? Indicando o jogador, assim, para a diretoria se ele não tivesse a certeza da capacidade do jogador, né, pessoal? Então, e outro detalhe, né? A gente contrata aqui por um valor bem abaixo do valor de mercado que ele estava aliado, né? Aproveitamos a oportunidade ali. Jogador em fim de contrato. Jogador muito bom. E ele chega para ser o camisa 9 do nosso Preston, né, pessoal? Então, inicialmente, ele recebe a 11 aí, mas ele vai vestir a 9 e vai ser o nosso atacante principal e chega como grande estrela e com muitas expectativas, né, pessoal? Jogador desconhecido. Jogador de Gâmbia. Então, a gente paga um ótimo valor aqui. Vamos ver o que os nossos olheiros falam dessa negociação. Excelente, né, pessoal? Excelente negócio. Bom demais. Agora vamos ver o overall dele? Vamos ver... Nossa, pessoal! Olha isso! Olha o up que a gente tem no nosso ataque, meus amigos. Olha isso! O cara chega aqui com 80 de overall, galera. Sensacional! Essa contratação aí gera expectativa, hein, galera? Deixem aí a opinião de vocês. E tá aí, galera! Oficialmente apresentado. Já tá nas instalações do Preston. O jogador africano aqui já chegou. Galera, que contratação espetacular. O cara tem apenas 24 anos. 80 de overall. Jogador de Gâmbia. Atalcante totalmente desconhecido. E olha o valor de mercado dele, né, pessoal? Já chega avaliado em 25 milhões de libras. Então, um negócio espetacular que a gente faz aqui. E essa contratação, eu quero a opinião de vocês, pessoal. Gostaram? Eu acho que esse cara aqui pode se tornar ídolo do nosso Preston, meus amigos. Olha o up de overall que a gente ganha aqui. O Jebinson é um grande jogador, pessoal? É. É um jogador promissor? É. Mas a gente vai disputar a Premier League. É o campeonato mais difícil de clubes do mundo. Então, a gente precisa de jogador experiente. Precisa de jogador testado aqui no meio do futebol. Então, o garoto Jebinson, ele poderia sentir nos jogos grandes. Então, a gente já traz um cara aqui cansado de disputar campeonato italiano. Jogador africano. Tem aquela garra africana. E o cara chega aqui no ápice da sua idade, né, pessoal? 24 anos, muito jovem ainda e já com 80 de overall, pessoal. Que contratação. Contratação. Achei essa contratação espetacular. Deixem aí a opinião de vocês. E aí, meus amigos? Outra questão que a gente precisava resolver é aqui no meio campo, né, pessoal? Então, a gente precisa de ter um jogador um pouco de mais peso aqui. Então, temos como opção o francês aqui, Morgan Samson. Jogador no Aston Villa. E olha como que a nossa comissão técnica tá sempre atenta, né, pessoal? É mais um jogador que tá no último ano de contrato com o clube atual, o Aston Villa. E aí, é um cara que chegaria dentro, bem dentro do nosso orçamento, né? Então, ele tá avaliado ali entre 6 milhões e 500 mil libras. Mas a gente pode pagar um valor bem mais acessível porque ele tá no último ano de contrato, né, pessoal? Então, é uma opção interessante pra brigar ali no nosso meio campo, né? A gente tem o Ledson, o Whiteman e o Brown como os jogadores mais prontos mas, no mínimo, a gente precisa de um jogador de um pouco de mais peso, né? Com o overall mais alto pra aguentar o batente de Premier League. E o Samson se encaixa nesse perfil. É um bom meio campista com uma boa idade e o cara já tá jogando a Premier League, né, pessoal? Já tem experiência. Só que, no Aston Villa, ele não é titular. E aqui viria muito provavelmente primeiro, ele brigaria mas com grandes chances de ser titular ali, né? Na briga com o Brown, o Whiteman e o nosso Ledson, né, pessoal? Então, vamos lá. Vamos abrir negociação aqui com o Nayemiri agora, né? Já que o dia não tá lá mais e vamos ver se a gente consegue um bom valor aqui. Então, pessoal, inicialmente oferecemos aqui 4 milhões e 900 mil libras e a comissão técnica do Villa topa negociar, pessoal. Topa vender? Então, vamos lá. 5 milhões e 200 mil libras. Um bom valor. Valor abaixo do valor de mercado dele. E pode ser mais uma contratação aqui pra gente, né, pessoal? Sensacional! A montagem do nosso elenco tá ficando interessante. Então, a gente começa a trazer jogadores mais experientes de mais peso pra aguentar o batente da Premier League, né, pessoal? Então, bora lá. Morgan Samson pode ser mais um reforço pro nosso Preston. Então, tá aí, pessoal. Negociações aqui. Ele vem pra ser um cara importante no nosso elenco, né? Quatro anos de contrato. A gente oferece ali o salário dentro da nossa base pra temporada. Eles pedem um pouco mais, né? A gente pode até pagar um pouco, mas a bonificação que ele pede a gente não tem condições, mas o salário e as luvas a gente pode pagar, pessoal. E seja bem-vindo! Samson, meio campista francês, é mais um reforço do Preston Nord de end pra temporada. Tô gostando do nosso elenco, hein, pessoal? Tamo ficando competitivo e a gente que inicia a temporada como elenco mais fraco tamo conseguindo grandes oportunidades, grandes alternativas na janela de transferências e o nosso time tá ficando bom, hein, pessoal? Nosso Tom já vai lá cumprimentar. O Baron já tá aí, né? Já tá treinando e aí tem mais um reforço pra gente sensacional, hein, galera? Sensacional. A gente tá fazendo a pré-temporada aqui e a gente marcou alguns amistosos, então, enquanto o nosso Tom e a comissão tá trabalhando aqui duro na janela de transferências, o time tá treinando, tá treinando bastante porque daqui a pouco a gente vai começar a ter amistosos aqui pra gente se preparar pra fazer uma boa Premier League, né, pessoal? Então, Samson, meio campista francês vindo do Aston Villa é mais uma negociação que chega aqui pra gente. Excelente valor, né, pessoal? Conforme eu falei pra vocês, a gente tem que usar a grana com sabedoria porque a gente tem que ter qualidade e quantidade aqui no nosso elenco, então, pelo menos até o momento eu acho que foram grandes negociações aqui que a gente fez, né, pessoal? Então, na comparação ali vocês viram, né? Ele tem mais overall aqui do que os nossos meio campistas e aí, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês o desenho do nosso Preston como que tá ficando. Então, imaginando que o nosso meio campista chega aqui pra brigar por uma vaga vamos colocar ele aqui inicialmente olha só ele tem overall mais alto do que o Weichmann e o Ledson então brigaria aqui inicialmente com os dois vamos colocar aqui no lugar do Ledson por enquanto olha o time que se desenharia pra temporada, pessoal olha o upgrade que a gente teve de overall e de qualidade do nosso time então, o monstro o Weichmann tá aqui no gol a nossa dupla de zaga e a nossa lateral a gente não mexeu inicialmente o Thomas vem pra ser o cara da nossa lateral esquerda o meio campo agora a gente tem quatro ótimas opções com o Samson o Weichmann Ledson e Brown a armação com o nosso monstro Johnson mas lembrando que o Acosta chegou tá aqui é um cara que pode brigar com o Johnson lá na ponta direita a gente não mexe no Scott que destruiu na temporada passada ponta esquerda a gente trouxe o Tausen no pré-contrato e no ataque a gente tem o Barrow aqui, né pessoal? olha e eu não mostrei pra vocês no detalhe mas olha as stats do cara, pessoal olha isso aqui o cara tem 88 de ritmo meus amigos 90 de aceleração 87 de velocidade boa finalização o cara é muito bom pessoal eu de verdade eu espero muito desse jogador quero que ele faça muitos gols aqui com a nossa camisa mas eu não vou fazer tudo sozinho sem a ajuda de vocês, né pessoal? esse episódio vai ser um pouco mais curto ou talvez não, né? que eu falei bastante mas agora eu vou querer ouvir a opinião de vocês e também sugestões boa parte dos problemas aqui do início que eu falei que a gente tinha pra resolver a gente resolveu acredito eu então agora temos um centroavante reserva e o Jebbinson como opção isso tudo a princípio né pessoal? o campo que vai mostrar quem é titular e quem reserva mas aqui vamos pra teoria primeiro na armação temos o Johnson e temos o Acosta no meio campo temos quatro opções Samson o Whiteman Ledson e Brown nas pontas temos aqui Scott e Tausen então o de Angana e o Hoi inicialmente são reservas a dupla de zaga tá ok a dupla de zaga reserva também e aí né a gente fica pelo menos inicialmente com a lateral esquerda desfalcada mas temos uma questão pra resolver ainda né pessoal? precisamos de um goleiro reserva melhor aqui pra aguentar se o Whiteman tiver uma lesão tiver uma suspensão e precisamos de mais um outro zagueiro aqui mas a opção da zaga já vou mostrar pra vocês que tem um jogador que vocês indicaram que eu pesquisei ele aqui a nossa comissão tava de olho e olha só galera olha só mas eu não vou finalizar essa negociação vou querer ouvir a opinião de vocês primeiro tem aqui um zagueiro que já seria mais um problema resolvido pra gente vou mostrar aqui pra vocês que tem um jovem promissor temos duas opções a experiência de Raul Obiol com seus 37 anos chegaria aqui pra ser um cara pra compor o nosso elenco e tem a juventude e o talento do belga aqui mostrar pra vocês jogador ex-underlet não renovou com o clube belga e até o momento ele tá sem clube cadê ele gente do céu não é possível ele tava sem clube será que ele assinou com algum não creio que a gente perdeu essa oportunidade galera tinha um jogador aqui que tava sem clube e eu não tô achando era o Emba ah não acredito pessoal não acredito ele tava aqui sem clube e o Paris Saint Germain pegou porque ele é um baita talento não acredito meus amigos então vocês vão ter que me ajudar com essa questão eu queria contratar um Mibamba aqui pra ser o nosso zagueiro né reserva pra ficar ali entrando em alguns jogos ganhando experiência e o Paris Saint Germain foi lá espertamente e ofereceu o garoto então a princípio a gente tem dois jogadores livres temos aqui Phil Jones mas eu acho que não seria tão viável cara já em fim de carreira em péssima fase e a experiência do Raul Albiol eu acho que até seria viável e interessante porque é um bom jogador né pessoal pra ter um cara experiente ali auxiliando o nosso elenco jogador campeão de Champions League pelo Real Madrid aliás eu acho que ele não foi campeão da Champions pelo Real não mas jogador com passagem pelo Real Madrid mas é isso a gente precisa de um zagueiro reserva pra compor o nosso banco precisamos de um goleiro pra fazer sombra ali pro última né pessoal então temos pelo menos a princípio essas duas questões abertas temos que vender alguns jogadores que não vão fazer parte dos planos mas para isso temos apenas 5 bilhões de euros e eu vou querer ouvir a opinião de vocês pessoal então se desenha um baita time pra gente uma baita temporada quero ouvir a opinião de vocês gostaram das contratações gostaram dos reforços e me ajudem aí a resolver os problemas que no próximo episódio tem os amistosos de pré-temporada a gente finaliza as contratações finaliza a pré-temporada pra aí a gente dá início na primeira divisão na Premier League pessoal então de verdade espero que vocês tenham gostado enchem o vídeo de comentários comentem aí o que acharam das contratações eu de verdade tô muito esperançoso pra temporada que eu gostei demais das contratações pessoal então deixem a opinião de vocês quem é novo no canal seja muito bem-vindo esse é o nosso modo carreira do canal principal aqui e aí a gente tá conduzindo o preston nord end conseguimos quebrar o primeiro jejum que era voltar pra primeira divisão e essa é uma temporada de Premier League né pessoal então sejam todos bem-vindos quem é novo se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade quem já é inscrito ative as notificações pra ficar por dentro de tudo né pessoal então no episódio de hoje vou ficando por aqui comentem bastante aí que no próximo a gente finaliza a pré-temporada então um abração pra todos fiquem bem falou e fui